Arrepiante. Cifrão sentiu a de Angélico Vieira. Cifrão, membro dos DZT, revelou que sentiu a presença de Angélico Vieira num dos mais recentes ensaios da banda. Ponto e vírgula e há-me se ensaiar uma música que terá a voz do Angélico. E eu pus os meus ineres e avancei a olhar para a estrutura. Que depois vai ser o público. De repente, começo a ouvi-lo cantar nos meus ouvidos e o mundo caiu, disse à revista TV Guia. Ponto e vírgula parecia que o Angélico estava atrás de mim ou ao lado. Só não estava no meu campo de visão. Acho que vou sentir isto também nos concertos e vai ser forte, acrescentou ainda ao artista. Ponto e vírgula Angélico Vieira, recorde-se, morreu no dia 28 de junho de 2011, na sequência de um acidente de viação. Tinha 28 anos. Ponto e vírgula o regresso dos desertos palcos está agendado para 29 de abril no Altice Arena em Lisboa. Ponto e vírgula o regresso dos desertos palcos está agendado para 29 de abril no Altice Arena em Lisboa.